Hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante, aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde ao meu parceiro aí, Hermes. Doutor Roberto, claro que a gente já falou nisso aqui várias, várias vezes, que é o crescimento do turismo no Estado, a importância que essa atividade econômica tem para o desenvolvimento de um Estado como a Paraíba. E claro, quando a gente fala em desenvolvimento do turismo, a gente fala também da necessidade de equipamentos que atraiam pessoas que venham visitar a Paraíba. Um desses equipamentos que virou símbolo, cartão postal do Estado, não só de João Pessoa, o Hotel Tambaú, que infelizmente está numa situação deplorável. É, é lamentável. O Hotel Tambaú, até me emociono todas as vezes que falo nesse assunto, faz parte da minha vida na Paraíba. Eu estou aqui há 55 anos, 54 anos. Cheguei em 1970. Final do governo de João Agripino, que foi quem idealizou e estartou o processo e foi posteriormente inaugurado no governo do... João Agripino. João Agripino começou. Certo. Hernani Sátero. Hernani Sátero foi quem fez a festa de inauguração, vamos dizer. Mas há o reconhecimento público de toda a Paraíba de que a razão de ser a escolha do arquiteto, o conceito da ideia foi de João Agripino, que era realmente um grande visionário, atraiu grandes investimentos na Paraíba, até me trouxe. Eu devo a minha vinda para a Paraíba a João Agripino, porque, na época, ele fazia um trabalho de captura de empresários que estavam prestes a fazer investimentos e, por que não na Paraíba? Paraíba, desde aquela época, já oferecia algumas vantagens. Que engateava o processo de industrialização. Mas eu fui um empresário que vinha para a Paraíba muito jovem, mas vinha e voltava para Recife. E uma das razões pela qual eu vinha e voltava a Recife era a condição de hoteleira. Muitas vezes eu vim e me hospedei no Hotel Paraíba Palace, que, desde aquela época, já estava numa decadência. Nós tínhamos aqui, até noites que eu passei no Nazareno. A estrutura hoteleira era tão frágil que tinha o Hotel Nazareno, que durante uma grande fase hospedou pessoas. E eu, para não dormir, digamos, no relento, era abrigado. Depois surgiu o Hotel Manaíra. O Tropicana. O Tropicana. Tropicana. Tropicana, que era de Toninho Cabral. Isso, lá no centro. E foi assim, considerando na cidade, uma grande novidade. Porém, o Hotel Tambaú é uma marca internacional. Corta o coração após tanta história fantástica de pujança da fase na qual estava atrelada a Companhia Tropical de Hotéis, que era uma das subsidiárias da Varig, e que hoje, lamentavelmente, em função de dívidas do Grupo Varig, ele foi... A leilão. A leilão. Exatamente. Até aí, tudo bem. Mas o que não se concebe, e o grande risco, a minha grande emoção e apelo, é no sentido que a justiça, no caso STJ, decida a solução. Porque a ameaça que tem, quando já vazam as informações, chegam para nós, sistema de comunicação, correio, de forma efetiva, é uma possibilidade de uma invasão das instalações para abrigar sem tetos. E seria a destruição de um marco que eu comparo, assim, qual é o grande marco de Paris? É a Torre Ívio. Qual é o grande marco da cidade de João Pessoa? É o fato inédito de você ter, digamos, um disco voador pousado na areia da praia, metade dentro d'água e metade fora d'água. Que é um projeto único em todo o Brasil. Projeto fantástico. Engenharia fantástica. Aquele era um equipamento, ao chegar aqui e ter a condição de me hospedar no Hotel Tambaú, e muitas vezes, já residindo a 500 metros do Hotel Tambaú, na Avenida João Maurício, aos domingos, era sagrado. Muitas famílias paraibanas, pessoenses, se uniam para levar os filhos para tomar um banho de piscina. As casas não tinham piscina. Banho de piscina, almoçar no restaurante do Hotel Tambaú, que sempre foi considerado uma cozinha de primeira. Um restaurante muito bom, internacional, congressos e congressos. É um marco. Vamos dizer, a Varig colocou na contracapa das passagens aéreas, hoje os telespectadores, até alguns estranham, porque antigamente nós tínhamos um documento que era um... É quase um carnê, né? Era um carnê, um cartão de embarque. E a capa ou contracapa das passagens da Varig, no mundo todo, no Japão, em Nova York, em qualquer lugar, Londres, Paris, onde a Varig chegava e se apresentava com aquela documentação que tinha nas suas capas a fotografia aérea do Hotel Tambaú. O Hotel Tambaú é referência mundial, não é paraibana, não é brasileira. O senhor falou de um risco aí que o Hotel Tambaú corre, que é da ocupação indevida, irregular, por pessoas que não têm nada a ver com esse processo. Mas também surge aí na internet um movimento, ainda que frágil e já rebatido pela maior parte dos comentários de internet, de demolir o equipamento. Eu nem, vamos dizer, eu assisto essa fonte na qual diz que uma das tendências é a demolição. Se demolirem o Hotel Tambaú, a Paraíba, o Brasil, perde uma referência. Aquilo tinha que ser, digamos, tombado. O patrimônio histórico é tão eficiente. Faz parte da história da Paraíba. Ali se passaram grandes reuniões políticas, grandes reuniões empresariais. Então, eu acho que a minha grande preocupação hoje, eu não tenho nenhum interesse pessoal, de forma direta ou indireta, nada. O que eu torço, o que eu rogo é que haja justiça, que seja a justiça mais eficiente e consciente do dano que pode causar ao Estado e a demora no sentido de ser dada uma solução. É, porque são dois grupos que estão disputando. Cada um está dizendo que está vencendo as etapas do processo judicial. Isso tudo está no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, em nome do Sistema Correio, o Sistema Correio está lançando, a partir de hoje, uma campanha, salvem o Hotel Tambaú. Salvem o Hotel Tambaú. Não é? Salvem o Hotel Tambaú. E deem ao grupo que tiver maior condição para poder transformar aquilo no hotel exemplo para o mundo, que ele já foi, teve essa posição, que dê celeridade ao processo para que não se corra dois caminhos que seriam todos dois desastrosos, que é uma ocupação indevida de sem-tetos ou uma demolição por determinados ambientalistas que dizem que aquela obra não se enquadra na postura... Da legislação ambiental. Da legislação, não só ambiental, mas do município. Do município, é. O plano do diretor do município não permitiria que ele fosse... Mas tem um princípio na lei que a lei não pode retroagir para prejudicar. Não pode retroagir. Tem outros prédios que foram construídos com arca. Exatamente. Os emarques, por exemplo. Viva a legislação paraibana. Porém, naquele caso, é uma exceção e um exemplo. Um exemplo de engenharia e de arquitetura. Verdade, verdade. Aí, a gente fala tanta coisa hoje, né? De engorda, de praia, de tudo mais, tal, né? Para liberar equipamentos. Tem que ser dada, de forma urgente, uma solução ao impasse jurídico do Hotel Tambaú. Verdade.